A viatura chegou no posto de combustíveis para abastecer por volta das 19 horas e 50 minutos da última segunda-feira. No local estava João Barbosa Coelho, de 47 anos. Ele seguia em direção a um carro para falar com um amigo. Foi quando a viatura passou bem próximo dele. Ele acabou não gostando da situação e bateu na lateral do veículo. Na viatura estavam dois policiais. Um deles foi conversar com João. Logo, iniciou uma confusão e teve uma luta corporal. João teria ido para cima do PM. Seria para tomar a arma do policial. O policial reagiu e atirou pelo menos duas vezes. Um dos disparos atingiu o próprio PM na perna e o outro acertou o pescoço de João Barbosa. João Barbosa morreu. E logo o caso repercutiu em toda a região. Os policiais militares desceram da viatura para verificar uma situação em que o cidadão havia dado um batido na viatura, reclamado. Houve uma confusão, um princípio de confusão entre os policiais e esse cidadão, que teria partido para cima de um dos policiais. E durante ali o confronto, a arma disparou, foi disparada. Como disse, a conclusão caberá à polícia civil com a continuidade das investigações, o que levou ao ferimento daquele policial e à morte do cidadão. De acordo com o comandante do quarto BPM, o protocolo adotado pelo policial será avaliado e investigado, tanto pela polícia civil quanto pela polícia militar. Chegou a informação de uma ocorrência lá envolvendo um senhor morador da cidade e uma guarnição nossa, da polícia militar, num posto de gasolina, lá na cidade de Feira Nova. E durante essa ocorrência, lamentavelmente, o senhor veio ao óbito e um policial nosso foi ferido na perna. A polícia militar lamenta profundamente essa ocorrência, lamenta a perda da vida pelo senhor lá que faleceu durante a ocorrência, lamenta o nosso policial sair lesionado de um serviço em uma situação onde não havia nenhuma ocorrência em andamento. Nós estamos tomando as providências administrativas ilegais necessárias, colaborando com o trabalho da delegacia especializada, que já está fazendo as suas providências de praxe, instauração de inquérito. Deverá ser aberto também um inquérito policial aqui pelo batalhão para apurar a situação. A delegacia de polícia civil de Balsas tomou conhecimento do caso, enviou uma equipe para a Feira Nova, colheu todas as informações e abriu um inquérito policial. Imediatamente após a comunicação, a equipe policial civil de investigadores de Riachão, designados durante o carnaval, eles se deslocaram ao local para fazer a coleta de elementos iniciais. As armas dos dois PMs que fizeram parte do caso foram recolhidas e serão periciadas. Os dois policiais já foram ouvidos na delegacia. O corpo foi encaminhado ao IML, inclusive para extração de eventuais projéteis ou partes de munição que se encontram em alojados, identificadas as primeiras testemunhas, que foram ouvidas em sede plantão policial, inclusive também os policiais militares, cuja presença foi requisitada por essa autoridade policial ao comando local, com a apresentação das armas, que também foram apreendidas e serão submetidas à perícia, para que a gente consiga identificar exatamente quais armas dispararam na ocasião e de quais armas partiram os projéteis que feriram tanto o policial militar como o cidadão que vê a obra. O delegado de plantão, doutor David Passada, diz que ainda é cedo para apontar culpados no caso e que a polícia civil irá manter em sigilo alguns detalhes da investigação e trabalha o caso com muito comprometimento e transparência. As investigações estão avançadas, foram coletadas imagens de câmera de segurança que são bastante elucidativas, também identificadas as testemunhas e ouvidos dos policiais militares. Em sede de plantão policial o inquérito não será relatado, será encaminhado para a autoridade competente, que dará conclusão às investigações. Mas sim, já temos elementos bastante consistentes que foram coletados nessa primeira fase. A investigação é sigilosa e eu evito conclusão, até porque não caberá a mim, como delegado plantonista, dar uma palavra final sobre essa investigação. A questão da responsabilização de culpa, tudo será averiguado no seu devido tempo. São instituições independentes, a atuação da polícia civil é séria, é correta, não há nenhum tipo de corporativismo. Por outro lado, também a gente tem que entender, não há uma busca de vingança ou coisas do tipo, tudo é feito com profissionalismo, com seriedade, para que ao final da investigação a gente consiga dar uma resposta contundente à sociedade, à família imutada, também ao policial militar ferido, o que de fato ocorreu, chegar o mais próximo possível da verdade real dos fatos, para que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que fizeram e caso não tenham cometido nenhum tipo de crime, também isso seja atestado pela justiça. Por ser muito conhecido na cidade, a morte de João Gaúcho gerou muita repercussão. A população pede esclarecimento sobre o caso e que realmente as autoridades realizem todos os procedimentos cabíveis durante a investigação. Justiça! Justiça!